Oi gente, aí tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando esse vídeo aqui diferente, né? Normalmente eu começo cantando, mas hoje eu quis gravar esse vídeo pra mostrar uma coisa muito especial que chegou aqui em casa hoje pra mim. Um presente de aniversário. Pra quem não sabe, dia 1º de agosto é o meu aniversário e esse aqui é um presente de vocês, da galera que me acompanha aqui, que tá sempre aí assistindo minhas lives, curtindo minhas músicas, compartilhando meus vídeos. Então eu não queria deixar passar em branco, eu queria muito gravar esse momento pra agradecer vocês também e pra mostrar pra galera que tá sempre aí comigo que eu tô muito feliz de estar recebendo esse presente. E eu só queria agradecer vocês por tudo isso, por Deus também ter colocado pessoas tão maravilhosas na minha vida, por vocês estarem aí sonhando junto comigo e eu tenho certeza que junto com vocês a gente vai crescer muito e vai muito além do que eu imagino, tá bom? Então muito, muito obrigada. E bora abrir junto comigo, gente, que eu tô muito ansiosa pra abrir esse presente aqui. Já quero tocar, já quero, ó, já tô dando spoiler aí do que que é, né? Mas eu vou abrir aqui pra vocês. Gente, peguei o estilete aqui pra gente abrir esse presente. Eu quero começar abrindo ele bem bonitinho por aqui. E era um presente que eu tava querendo muito, muito, muito. Vocês são demais, demais. Meus anjos lindos. Vocês arrasaram muito. Aniversário da cantora tá aí já. Tcharam! Deixa eu ver. Tô quase, tá quase, hein? Vontade de rasgar já e sair abrindo tudo. Nossa senhora! Gente, que coisa linda! Nem acredito. Olha isso aqui, espera. E tudo! Gente do céu! Eu tô muito feliz! Vocês não fazem ideia, gente! Eu tava querendo muito, 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 muito! Pra quem não sabe, esse aqui é um teclado, na verdade. É um controlador MIDI. E a cantora tava querendo pra gravar aí os vídeos, pra me usar nos vídeos. Eu tô muito feliz. Meu Deus! Vamos abrir comigo? Pera aí. Tô muito, muito feliz. Gente do céu! Ó! Gente! Que lindo! Meu Deus do céu! Pera aí! Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui as coisas. Olha isso aqui, gente! Meu Deus do céu! Meu nenenzinho agora. Presente dos meus fãs. Eu vou guardar isso aqui, ó. E tocar muito. Guardar não, né? Mas pra vida toda, tá, gente? Gente, olha que coisa linda! Ele é perfeito demais! Vocês gostaram? O que vocês acharam? Ó, tá cheio de isopor aqui embaixo ainda. Gente, eu tô muito, muito feliz! Agora a cantora tem teclado pra gravar pra vocês aí as músicas. Quero gravar muita coisa nele ainda aí, pra lançar alguns vídeos aí pra vocês. E presente de vocês, né? Presente de aniversário. Muito, muito obrigada! Todos envolvidos nesse presente, toda a galera que tá aí. Eu vou colocar o nome de cada pessoa que mandou esse presente aqui também na descrição do vídeo. Vou marcar vocês. Então, muito obrigada, gente! Eu tô muito feliz e agradecida. Deus tem fazendo coisa maravilhosa na minha vida. E vocês é uma delas, né? Que eu encontrei aí nas lives. E muito, muito obrigada por isso, tá? Amo vocês demais, demais, demais! Mas agora a cantora tá chique, hein? Vamos gravar bastante coisa aí e vai ser lindo demais. Muito, muito obrigada! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto